O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, se você pensou que tinha acabado, eu também pensei. Porque eu não imaginei que no finalzinho do vídeo a gente tivesse mais alguma coisa para falar sobre o nosso processo aqui e temos, ok? No entanto, aconteceu o seguinte. Eu fiz tanta besteira nesta etapa aqui, mas tanta, que eu preferia falar sobre as besteiras do que falar sobre o que eu tenho que fazer propriamente, ok? Porque o processo eu já entendi. Bom, a primeira coisa foi o seguinte. Eu queria mostrar, vejam, eu passei por aqui e... Eu queria mostrar o seguinte. Existe uma maneira inicial, vejam, prestem atenção. Eu fiz uma série de erros aqui, como dar um scale nisso aqui. E os amortecedores saíram da área da mola amortecedora. Eu coloquei de qualquer jeito essas asas aqui. Eu sei de tudo isso e sei que tudo isso... Provavelmente trocarei essa parte que eu deixei pelo meio do caminho por um elemento que é daquela moto que eu mostrei para vocês, ok? Bom, o que acontece aqui? Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar nos arrumar aqui. Como eu expliquei a vocês, não só nós vamos falar sobre pintura, mas nós vamos falar sobre acabamento também, ok? Então, tem uma série de coisas aqui. A Collection Tree, se eu vou tirar, ok? Por enquanto, vou deixar. Vamos tirar a Collection Studio como um todo. Eu só queria deixar a bike aqui, o Control da bike. A bike, a bike propriamente dita, ok? Bom, isso aqui vai me gerar uma série de problemas e vou explicar para vocês por que que eu finalmente consegui travar a minha máquina. Bom, algumas coisas. A primeira delas é a seguinte. Eu estou com um... Isso aqui... Ah, Caspita, onde é que você está aqui? 3C Painted. Eu vou chamar Lego Moto Adesivos, ok? Nem aparece nada aqui, porque é melhor que não apareça nada mesmo, ok? Aqui, eu vou pegar o meu objeto, vejam só. O que eu queria fazer, basicamente, é o seguinte. Eu começo a ter problemas aqui, né? Se continuar nesse tom, nós vamos ter problemas. O primeiro problema que eu tenho é... diz respeito a que eu não consigo ver trolha nenhuma se eu não abrir muito esse negócio aqui para ver o que eu estou fazendo, as coisas que... Como é que é a visualização do meu... Estou insólida aqui, mas ver... Eu vou precisar aqui... Oh, meu Deus, não quero render. Ah, inferno! Eu quero vir aqui e dar um Matcap Object. Oh, pronto! Ok? E outra coisa aqui, vamos lá. Eu estou em Object Mode. Ah, vou dar um A aqui. Caspita! Tem coisa que eu não deveria pegar. Vamos tentar pegar assim, né? Object. É, continuo pegando o que eu não devo porque tem esse maldito controle aqui. Então, vamos tirar o controle. Control Bike. Veja, eu tenho que puxar isso aqui de novo. Quem inventou isso é um estúpido, né? Mas vamos ver se eu consigo agora. Vamos ver. Tirando esses controles aqui. Object. Não, ainda continuo tendo problemas para selecionar o meu material. Por que disso, cara? Oh, inferno! Eu estou selecionando o que eu não devo aqui. É por isso que eu estou com esse problema. Veja, muito provavelmente eu devo ter alguma coisa aqui que não faz parte de nada, né? Para falar a verdade. Vamos clicar aqui. Vou clicar um A aqui só para ver o seguinte. Object Edit Mode. É isso que eu queria fazer. O Edit Mode vai me mostrar uma situação terrível aqui, né? e nem todos os objetos vão estar selecionados. Eu posso vir aqui e começar. Eu posso vir aqui e começar. Trees to Quad. Eu vou dar uma limpada mais ou menos razoável no meu objeto. Mas isso não significa. Vejam como é que está o mapa. O mapa está a qualquer nota. Porque esses objetos foram montados de qualquer jeito, etc, etc, etc. Eu poderia vir aqui e dar um Smart UV Project. Vejam só. Um Angle Limit bastante alto. Ele vai me permitir isso aqui. Depois de muito calcular. Foi aqui que eu travei minha máquina. E aí eu vou falar de travamento lá no Substance Painter. Afinal, se eu travei aqui, travou lá também, né? Então vamos lá. Vejam, isso aqui mostra que eu estou com esta configuração. Vejam, essa configuração. Ela não serve para mim nem como... Deixa eu tirar o Edit Mode aqui, Object Mode. Ela não servirá para mim nem como Caspita. Claro, a visualização aqui é qualquer nota, né? Vamos de novo. Edit Mode. Ela tem trechos aqui. Vamos clicar em Object Mode. Clicar aqui, Object Edit Mode. Puxa. Mostra aqui. Ela não servirá para mim nem como esquema de mapeamento nem como de modelagem. Ou seja, eu vou modificar a modelagem aqui. Eu só estou mostrando para vocês como é difícil a gente dar andamento aqui. E esse mapa não me interessa fazer dessa forma. Ou seja, fazer tudo junto, etc, etc. Mas, cara, se você tem um objeto que você precisa mapear em dois minutos, você mapeia errado, mas mapeia em dois minutos. Ok? É isso aqui a primeira coisa. Eu já estou em 6h22 e não consegui nem começar o que eu queria falar. É impressionante como isso aqui te leva à paciência, né? Bom, não deu certo, como vocês podem ver. Object Mode. Eu nem sei dizer porquê. Vou voltar ao modeling aqui. porque as asas simplesmente sumiram. Fiz com tanto carinho essas asas e elas sumiram. É provavelmente porque elas estão em algum lugar que não é. Eu coloquei em qualquer lugar aqui. Devo estar ferrada, né? Tube. De novo, né? Sempre abrindo essa tralha aqui para tentar. Tube, tube, tube. Não, nem sei onde está. É como eu apaguei ali em cima. Muito provavelmente eu não verei com o Tricy. Vamos chamar de novo. Ô, caspita. Bom, o gerenciamento disso aqui é um lixo. Vocês já sabem. Pronto, está no Tricy. Muito provavelmente as asas estão no lugar errado. Eu sabia de tudo isso. Vejam, estou com a máquina praticamente travada. Por mais que eu tentasse e não consegui travar dessa vez para mostrar algumas coisas para vocês. Mas vamos lá. O que eu fiz foi o seguinte. Eu falei, cara, vou precisar reconstruir tudo de novo. Travou, né? Travou, eu chamo tudo de novo. Então, file, recent file. Vou dar um recent aqui no... Acho que é no 4, né? Não, no 3. Eu chamei o 3. Ok. Pronto. Aí eu estava nesse momento aqui e ia ter que começar tudo de novo. Aí eu me lembrei do seguinte. Os malditos dos trocinhos verdes aqui. Como é que é o nome disso aqui? As ampulhetinhas verdes. As ampulhetinhas verdes. Elas permitem que você chame um autosave. Ok. Vou dar um descarte. E no autosave, realmente, como eu tinha parado, aqui está o objeto resgatado. Isso aqui é importante de vocês entenderem, amigos. Ok. Então, nós estamos na posição em que eu estava quando eu comecei esse vídeo todo torto. Bom, e eu já estou em 8 e 33. 8 e 33. O que eu queria mostrar aqui é que o nosso amigo continua colocando few layers. Ok. Continua colocando blackmasks e continua colocando add few layers aqui. Add few. Veja, agora eu estou com um problema aqui. Para fazer mais grunge. Que grunge será esse? Sei lá. Provavelmente seja esse aqui, cara. Eu já, puf, já de cara, eu já achei qual era o grunge. Bom, eu não estou nem assistindo o vídeo do nosso amigo. Nós vamos ter que fazer isso direito. Ok. Muito provavelmente mexerei de novo no mapa para triplanar. Olha só o que está acontecendo. Ok. Vou aumentar o scale aqui para as manchas ficarem mais bonitas aqui. E vou ter que fazer um arranjo. Porque não é exatamente isso que eu quero. Eu quero uma outra coisa. Para falar a verdade, eu nem sei o que eu quero. Eu não vi o vídeo ainda. Eu não vi o que ele vai fazer para me mostrar o que eu quero. Veja, ele vai aqui. Drill spot. Eu nem sei o que é isso. Nem sei se eu fiz certo. Deixa eu ver. Aqui. Você chama o troço aqui. Grunge 10 spots. É. É parecido. O dele é drill. Grunge spot. Grunge drill spot. Sei lá. Drill dirty. Dirty drill. Caspita. Bom, não importa. Vocês ficam sabendo que eu vou fazer uma finalização. Ou seja, o que isso significa? Eu fiz a parte do desgaste. Agora eu vou fazer a parte das deposições. Ou seja, sujeira se deposita sobre essa superfície. E ela faz parte desses layers aqui. Com o tempo, a gente vai aprender a gerenciar essa pilha. Eu, sinceramente, já colocaria. Isso aqui é uma espécie de smart material, né? Quando eu terminar, eu terei um smart material aqui com vários layers e vários efeitos aplicados. Isso aqui já deveria vir de uma vez só, né? Para você só ajustar a sujeira que você quer. Mas é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Próximo vídeo.